O governo do Estado vai entregar hoje, às 5 da tarde, está confirmado o horário, o projeto da reforma da Previdência na LESC, aqui na nossa Casa Legislativa. Vamos falar ao vivo com o Marcelo Panosso Mendonça, que é presidente do Iprev, que vai explicar e trazer mais detalhes desse projeto que segue então para os nossos parlamentares. Marcelo, obrigado por estar conosco. Boa tarde. Muita economia, pelo que se prevê logo de cara, 22 bilhões em 20 anos, são cerca de 1 bilhão por ano. É um valor bem expressivo. Onde mexe mais nesse primeiro momento? Boa tarde. Boa tarde, Polito. Boa tarde a todos os telespectadores do Balanço Geral. Sim, é um momento importante para as finanças públicas estaduais, não somente para a Previdência, pois o objetivo é exatamente que os recursos apropriados dos contribuintes possam ser revertidos um pouco mais ao cidadão catarinense. E ao mesmo tempo ajustar algumas regras previdenciárias, que ao longo desses 112 anos de Instituto de Previdência do Estado, vem causando um descompasso entre o que se arrecada e o que se paga de benefício previdenciário. Então, ao longo de 20 anos, a expectativa é que financeiramente se tenha uma economia de 22 bilhões. Mas, não obstante, ainda haverá o déficit, ainda haverá necessidade de aportes do Tesouro para pagamento de benefícios. Mas é um começo. É um começo difícil, mas tem que se iniciar de uma forma responsável. Essa reforma que vem por aí é uma reforma de Estado e não uma reforma de governo. Esse governo, sim, vem buscando essas alternativas, vem colhendo as informações e os pleitos de categorias, mas, obviamente, nós estamos aqui para fazer uma reforma. E a reforma não quer dizer concepção de novos benefícios. Pelo contrário, são ajustes daqueles atuais. Uma lição de casos que não dá mais para fugir, a gente tem operado no teto da responsabilidade fiscal, isso é evidente, transparente para todos, tem que encarar o problema. Não tem outra forma, assim como fez o governo federal. Agora é o seguinte, dos números que você pode trazer para a gente, quais são as alterações mais visíveis desse início para que as pessoas possam se adaptar à nova realidade que, com certeza, deve ocorrer nos próximos meses? Perfeito. É importante esclarecer que chegamos até que não é culpa do servidor público, são de políticas que foram adotadas ao longo do tempo e que essas políticas causam uma insuficiência financeira na ordem de 4,8 bilhões relativos a 2020 e agora 2021 chegando a quase 5,1 bilhões de insuficiência. O que se pretende é um equilíbrio maior em relação ao que se arrecada e o que se paga de benefícios. Então, o que vai ser, o que nós estamos trabalhando são os sete pontos básicos, que é o cálculo de benefício previdenciário de pensão e de aposentadoria, idade mínima, tempo de contribuição e a questão do limite de isenção. Hoje o nosso servidor que ganha até 6.400 reais, ele está isento do pagamento da contribuição previdenciária. A partir do momento que você passa para isso, para um salário mínimo, você tem um aumento dessa arrecadação. E esse aumento dessa arrecadação é o que vai fazer frente aos benefícios previdenciários, reduzindo um pouco os aportes do Tesouro, que é esse o grande objetivo. Detalhe que uma reforma que tem que atingir necessariamente a todos, ativos e inativos, para que funcione efetivamente, né, Marcelo? Positivo. Ela vai pegar tanto os ativos quanto os inativos. O regime de previdência é um todo, não dá para considerar categorias de forma isolada. Nós estamos trabalhando um regime onde 106 mil servidores contribuem para ter esse benefício. E lá na legislação diz o seguinte, por mais que seja deficitário, quem garante o pagamento é o Tesouro. Só que o Tesouro, todos sabemos, ele não produz, né? O Tesouro tira uma parte da renda via arrecadação de imposto junto ao contribuinte. Então, a ideia é você fazer uma equação um pouco mais equilibrada nesse sentido, um pouco mais de contribuição do servidor e também do Tesouro, que já contribui na cobertura da insuficiência, mas que você devolva um pouco ao contribuinte, nós estamos falando na ordem de 20%, do que é arrecadado em termos de tributos estaduais. E os números são realmente espantosos, né, Marcelo? A gente viu aqui um recorde de arrecadação no mês de janeiro, por exemplo, o que foi excepcional para o Estado em termos de tributação, mas ao mesmo tempo a gente vê caminhando para um fundo de imposto que parece que não está no curto espaço de tempo. Aí a reforma da Previdência vem para tentar sanar essa dificuldade. Você cita valores aqui impressionantes, 5 bilhões de reais em déficit. É um valor que poderia estar sendo investido, assim como a correção, assim como a correção for feita, em outras áreas importantes do governo? Positivo. Existem uma série de projetos estruturantes, desde a atração de novos investimentos para o Estado, em capacidade de geração de emprego e renda. Se você tem uma Previdência desequilibrada, que é o nosso caso, inclusive para financiamentos, você fica com maiores dificuldades ou as taxas de juros para contratar esse financiamento de longo prazo se tornam mais caras. E, obviamente, você deixa de ser atrativo para novos investimentos. Então, a Previdência tem que ser equalizada, porque é uma das primeiras questões que as agências de financiamento e bancos olham no momento que vai conceder os benefícios, inclusive até mesmo para título de Secretaria do Tesouro Nacional, do equilíbrio das contas do Estado. Por conta disso, a gente tem que fazer uma reforma, porque, independente de qualquer coisa, nós temos hoje um quadro de 7.700 servidores que já estão lá para aposentação. Ao final de 2021, são 9.200. Isso corresponde a 20% do nosso quadro de ativos. Se todas as pessoas resolverem sair de um momento único, nós teremos, possivelmente, uma dificuldade de oferta de serviço público ao cidadão catarinense. Conversamos ao vivo com o Marcelo Panosso Mendoza, que é presidente do Iprev. trouxe uma série de explicações, inclusive valores reais aqui, dessa brincadeira muito séria que nós estamos travando, e agora passa para uma nova fase. O governo entrega hoje, às 5 da tarde, ao Poder Legislativo, o projeto de reforma da Previdência. Obrigado, Marcelo, por estar com a gente. Obrigado, uma boa tarde.